Olá, bem-vindo à Central de Distribuição do Grupo Pão de Açúcar. Aqui contamos com diversos setores como Compre Bem, Logística Reversa, Mecearia, E-Commerce, entre outros. A Central de Distribuição possui duas portarias de entrada. Portaria 1, entrada pela rodovia Anhanguera KM17.5. Este acesso é destinado para fornecedores que vão entregar mercadorias e que, por sua vez, seguirão o fluxo de recebimento. O fornecedor envia as mercadorias, o transportador passa pelo pátio da Serbon e é direcionado para a CD1 e para veículos do e-commerce, tanto próprio como agregado. Lembrando, fornecedores sigam em frente, veículos do e-commerce, acesso pela esquerda. Portaria 3, entrada pela rodovia Anhanguera KM17.5. Atenção! Este acesso é destinado para agregados com a finalidade de abastecimento de loja e logística reversa de equipamentos. Lembrando que, para o acesso de veículos de passeio, a entrada é exclusiva na portaria 3. Para auxiliar na sua localização, contamos com as placas de sinalização dentro da CD, onde você também recebe um QR Code, que vai te direcionar via GPS até o setor desejado. Atenção! É proibido a permanência de veículos de carga na avenida ou nos pátios da CD como uso de estacionamento. Portaria 4, saída de veículos carregados com mercadorias ou equipamentos logísticos. Portaria 2, saída de veículos vazios, tanto de fornecedor quanto de agregados. Para saída de veículos de passeio ou motos, poderão ser utilizadas as portarias 2 e 4. E essas foram as orientações da central de distribuição do grupo Pão de Açúcar. Esperamos ter ajudado!